Banda Blush Banda Blush Envolvendo você Quero ver você enlouquecer Quero provocar, você vai ver Que quando quero algo eu posso fazer Se não me conhece, não duvide Porque quero ver você enlouquecer Quero provocar e sei que você não Admiste, mas eu posso ver Morro de vontade e quer me ver fazer Aquela paradinha A paradinha A paradinha A paradinha Esse é o mundo, deixa eu se perder E se quer negar outra vez Seja sincera ao menos uma vez E eu começo em um, dois, três, vai A paradinha A paradinha A paradinha A paradinha Você tem medo Só me quer Só do seu jeito Eu não sou santa Tenho atitude De sim Não sou fácil Mas você se encanta Porque esquece tudo Com a paradinha A paradinha A paradinha A paradinha A paradinha Esse é o mundo E se quer negar outra vez Seja sincera ao menos uma vez E eu começo em um, dois, três, vai A paradinha A paradinha A paradinha A paradinha A paradinha A CIDADE NO BRASIL